Música 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 A meia-noite Eu vou descer uma filha Já é tarde Eu vou despear Eu vou despear Eu quero despear Eu quero despear H 얼veu Como a perda Onde a pasta Tudo queimava Masiana Ela apareceu Pode ser a perda Sozinha Para ser a perda E assim a garotinha é o seu ouvido Eu conheci o meu ouvido que eu já conheci Juntos da minha voz Com outras fantazinhas Apareceu 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 Eu conheci o meu ouvido Eu conheci o meu ouvido Apareceu Ai, eu conheci o meu ouvido Ainda e a minha voz Apareceu Apareceu Aplausos Aplausos Aplausos